Salve galera do estádio, torcida de goleiro, beleza com vocês? Galera, o vídeo de hoje é curto, galera, só pra gente comentar sobre... É, Luciano! É, ele fica até o final de 2026. Fica ligado, vem com a gente aí, galera. Galera, antes de mais nada, se inscreve no canal, galera. Dá essa força aqui pra gente, pro canal crescer cada vez mais. Agradeço desde já a colaboração. E também você que já participa sempre aí com a gente, aquele abraço. Galera, vídeo curto, como eu falei pra vocês, só pra comentar, né? Luciano renovou com São Paulo até final 2026. Ele que tinha contrato até o final deste ano, que vai chegar agora, até final 2024, né? Mas ele sempre falou que o desejo dele era ficar e tudo mais. Embora ele tenha recebido também, um pouquinho antes da final da Copa do Brasil, propostas lá de Clube da Arábia e tudo mais, né? Propostas até financeiramente falando assim. Muito boa, né? Mas ele quis ficar até a final da Copa do Brasil, porque essa proposta foi antes. Então, recebeu algumas sondagens depois também do fim do Campeonato Brasileiro. Mas ele falou que o desejo era ficar, pelo menos até o fim do contrato dele. Como ele teria mais esse ano, São Paulo foi lá, né? Já perdeu, caiu o Paulista e tudo mais e tal. Antes que acontecesse alguma coisa, ele renovou. Assim como renovou com o Alisson, renovou com o Elton Rato. Renovou também com o Lucas, né? Renovou também agora com o Luciano. Sim, pintar alguma proposta e tudo mais. Os caras, é só pagar, né? Que aí eu acho que o Luciano vai fazer o pé de meia dele, né? Mas eu acho que pelo menos até o final da Libertadores ele deve cumprir esse contrato. É lógico, essa renovação e tudo mais, é assim, pra não tirar o foco durante o ano, né? Porque daí fica aquele negócio, Libertadores, andamento da Libertadores. Ah, o cara já vai poder assinar um pré-contrato com outra equipe, renova ou não renova. Então já acaba com esse problema agora, né? E o ano fica tranquilo, ele não tem que esquentar a cabeça. Se aparecer proposta, daí é outros 500, mas eu acho que só pro final do ano que ele vai, digamos assim, querer sair do São Paulo. Se aparecer uma proposta financeiramente, até por causa da idade dele, é lógico, né, cara? A gente tem que entender que o cara quer fazer o pé de meia dele. Imagina uma proposta da Arábia, quanto o cara não vai ganhar, né? Então segue o jogo, né? A notícia é essa, galera, né? Falando um pouquinho rápido, né? A live, quero agradecer a live. A live foi animal, mano. Bombou pra caramba quando a gente falou sobre o Caio Paulista. E outros ex-jogadores comentaram, né? Por exemplo, a Luísio falou que ele abriu mão de ganhar muito, né? Ganhou pouco no São Paulo, mas foi campeão mundial pelo Tricolor, né? Rapidamente falando, né, galera, que a gente acaba discutindo, né? Algumas coisas sobre isso. É o desejo do cara, né? Não tem o que fazer. E eu só acho que ainda falo muito no Caio Paulista, que pra mim é um jogador comum, né? Teve uma boa temporada, mas antes do São Paulo, né? Esse é o chutado do Fluminense. E ninguém quer dizer, ninguém pode dizer, aliás, que ele vai fazer uma boa temporada no Palmeiras ou qualquer outro clube que seja, né? Não é garantia de nada, né? Até porque, até porque, na minha opinião, ele só foi titular na maioria dos jogos e se destacou, porque o Hélito também se lesionou e o Hélito a gente sabe que na parte ofensiva é fraco. Mas, de qualquer forma, o Caio Paulista também é fraco na parte defensiva, né? Então, ele acaba se destacando, porque falhou contra o Corinthians, porque ela falha bizonha, né? E tudo mais. Então, vida que segue. Vamos dar por encerrado tomar esse assunto, né, meu? Chega, já é passado. Não perdemos o Serginho, não perdemos o Júnior, não perdemos o Leonardo, não perdemos nem o Jorge Wagner, né, meu? Então, vida que segue. Mas é bom, gostei da renovação. Eu só acho que o Luciano, né, voltando a falar dele, eu só acho que ele tem que colocar a cabeça num lugar, porque ele desfalcou muito o São Paulo em momentos importantes. Por exemplo, tá certo, né? A gente não tem como estar na cabeça do cara, né? Adrenalina mil e tal, ele deu aquela voadora no Corinthians lá, que acabou sendo suspenso na partida de volta. Porém, galera, né? Ah, mas o que o cara ia fazer e tal? Mas, porém, antes da rodada contra o Corinthians, ele levou o cartão amarelo de bobeira, tá? Então, é isso que não pode acontecer, né? Parar, levar o cartão quando merece mesmo. E parar com aquelas reclamações, xilique e tal, que daí não prejudica o time quando precisa dele. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu. Até mais. Ah, comenta aí o que vocês acharam da renovação dele. Deixa aí nos comentários, porque como eu sempre digo e sempre faço, né, eu sempre respondo vocês lá. Beleza? Um grande abraço, galera. Valeu, até mais.